Olá, este é o Boletim UFPR. Confira comigo os destaques dessa semana. Seja muito bem-vindo. A nossa UFPR completou 111 anos no dia 19 de dezembro. A data foi lembrada com muita festa na tradicional sessão extraordinária do Conselho Universitário, na quinta-feira da semana passada, lá no Teatro da Reitoria. A cerimônia, que se iniciou com um cortejo formal dos conselheiros e diretores do setor na entrada do teatro, trouxe apresentações culturais do grupo de MPB, coro e a companhia de dança Tessera. Foram homenageados servidores, professores e estudantes, que durante o ano se destacaram nas categorias de ensino, pesquisa e extensão. Um dos destaques foi a despedida emocionante da coreógrafa Cristiane Wozniak, que se aposentou nesse ano e deixou um legado artístico para a universidade. O reitor, Ricardo Marcelo Fonseca, e a vice-reitora Graciela Inês Bonson de Muniz destacaram em seus discursos o pioneirismo e também a liderança da UFPR no ensino superior no Estado, respeitando a trajetória centenária, mas com olhos voltados para o futuro. Para encerrar a cerimônia, uma apresentação inédita. A bateria de estudantes da UFPR batucou forte no palco, promovendo uma minifesta. Parabéns para a nossa UFPR! E se você quiser relembrar tudo o que aconteceu nessa noite especial, acesse o QR Code logo aqui abaixo. O Complexo Hospital de Clínicas da UFPR inaugurou na semana passada a reforma do refeitório e da cozinha do hospital. A obra, que custou R$ 6 milhões e foi financiada pela Associação dos Amigos do HC, foi uma das maiores realizadas nesse ano no hospital. Ela abrange uma área de 1.600 m² e envolveu a aquisição de novos equipamentos para a cozinha, um redesenho da área do refeitório, além de outras instalações para o bem-estar dos funcionários que trabalham no espaço. O refeitório do HC funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, fornecendo alimentos para pacientes, acompanhantes e funcionários. A cozinha agora tem capacidade de servir quase 3 mil refeições por dia. Uma obra muito importante, que eu tenho certeza que vai deixar o trabalho no hospital mais ágil e também humano. A Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional, a Prograde, em parceria com a Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças, a Proplan, lançaram nesse mês o painel de avaliação dos cursos de graduação da UFPR. A plataforma permite que qualquer cidadão acesse os dados relativos às avaliações periódicas dos cursos de graduação da Universidade e se informe de indicadores de ensino e administração diversos, como a qualidade do corpo docente, estrutura, ensino, entre outros. O painel está disponível no site da Prograde e é possível acessar os dados dos 140 cursos de graduação da Universidade. Os dois indicadores de qualidade principais são o conceito do curso, gerado a partir de dados fornecidos pelos cursos aos avaliadores do MEC e que vai até a nota 5, e o conceito preliminar do curso, que envolve os dados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, além de outros dados da composição do corpo docente e da avaliação do curso feita pelos próprios estudantes. A plataforma procura atender aos critérios de maior transparência e governança da UFPR, democratizando as informações relativas aos gastos públicos da nossa instituição e também prestando contas à sociedade. Você pode acessar a plataforma diretamente no QR Code logo aqui abaixo. A UFPR TV esteve presente no dia a dia da nossa Universidade durante todo o ano de 2023, que foi, para a gente, um ano de muito trabalho por aqui. Realizamos mais de 200 materiais audiovisuais, várias transmissões ao vivo e coberturas especiais de eventos que tivemos o prazer de receber aqui na UFPR. Para celebrar o fim de ano, nossa equipe vai te dar um presente. Fizemos uma seleção especial dos programas e conteúdos do nosso canal lá no YouTube. Tem muita coisa interessante, como o plural, som e prosa, estado da arte, entrelinhas, além de outros materiais que realizamos nesse ano. Acesse o QR Code abaixo, que leva você diretamente à nossa playlist especial com os melhores do ano. E não perca! E o boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Este é também a última edição do boletim nesse ano. Gostaríamos de desejar a você, seus amigos e sua família, um excelente fim de ano, com muitas alegrias e momentos inesquecíveis. Eu agradeço muito a sua audiência durante todo o ano. Nos encontramos em 2024. Um grande abraço! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto